O kart baiano vive um momento de dificuldades, mas não está parado. Uma Copa Verão será realizada no que ainda restou da pista do antigo cartódromo de Lauro de Freitas. O ano de 2014 terminou ruim para os cartistas de Salvador, que perderam o circuito oficial do cartódromo Ayrton Senna em Lauro de Freitas, onde durante muitos anos foram disputadas as principais provas do kartismo baiano e várias competições nacionais. Em parte da área do antigo cartódromo, o governo do estado construiu o Centro de Excelência de Judô, mas os cartistas não se deram por vencidos e fizeram uma reforma por conta própria do que sobrou do circuito original. Com a pista de 800 metros de extensão, os cartistas de Salvador continuaram treinando no local e agora, em 2015, já programaram a realização da Copa Verão de Kart. A competição será organizada pelos próprios pilotos, com coordenação da Associação Baiana de Kart e supervisão da Federação de Automobilismo da Bahia. A Copa Verão de Kart será realizada no próximo final de semana, com treinos no sábado, a partir das 10 horas, e as baterias no domingo, no mesmo horário, e a entrada é grátis. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri